O primeiro turno da eleição municipal 2024 será realizado no dia 6 de outubro, das 8 horas da manhã, às 17 horas, horário de Brasília. Para os municípios que tenham mais de 200 mil habitantes e tiver um segundo turno, está marcado para o dia 27 de outubro. Essa agenda eleitoral é desenvolvida pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O jornalista, especialista em comunicação e também marketing digital, ele que é da Compública, Comunicação e Marketing, relata a importância e a necessidade de ter um planejamento para a disputa de uma campanha eleitoral. O planejamento é a base. A gente está falando aqui de uma ação estratégica. Então a gente vai se organizar para a gente entender quais recursos humanos, materiais, de tempo, a gente vai precisar ir para uma campanha. A gente vai entender também, do ponto de vista mais prático, político, qual que é a nossa posição, a nossa postura, quais são as nossas bases, os nossos públicos primários, depois os públicos secundários. Como que a gente vai se comunicar com esses públicos, falando do mundo digital, das ações que não são no campo digital. Então o planejamento é a base de tudo. Depois a gente vai para a tática e para a parte operacional, que é a execução. Então é fundamental. A gente está em uma era na qual não existe mais online, offline. A gente vive uma era cross-media, onde todas as ações estão interrelacionadas. Então, que nem eu falei, é preciso entender qual é o nosso público e estabelecer estratégias e maneiras de se comunicar com ele. Então daqui a pouco nós vamos ter três públicos aí. Digamos um público mais da zona rural, que ainda que seja no digital, prefere ser visitado, conversar frente a frente. No caso aí de uma campanha, digamos, seja para um município, um vereador, um candidato a prefeito. Então vai ser usada aí uma estratégia de comunicação mais offline. Por outro lado, vai se buscar também comunicar com esse público e com outros por meio de mídias sociais orgânicas, não paga. Por meio de mídia social paga, que é fazendo impulsionamento político eleitoral aí que a legislação permite. Criando, enfim, estratégias diversas aí que mesclem digital e ações não digitais, né? E quando a gente planeja, a gente parte desse planejamento para produzir conteúdo e a gente vai para um terceiro ponto aí que é mensurar. Então a gente planeja, produz e mensura. As plataformas digitais são muito importantes, como as ferramentas de comunicação e informação. Contudo, esses candidatos utilizam apenas essas ferramentas num período eleitoral. Como que ele é visto e observado pela sociedade, pois após eles acabam não mais utilizando essas plataformas digitais? Certamente. Perde oportunidade quem não se posiciona, que nem eu falava mais uma vez aqui. É tudo muito sobre posicionamento, reputação, relacionamento, campanhas, né? Então tem que estar sempre continuamente aí comunicando e comunicando de maneira estratégica. As ações de marketing são muito importantes. Para isso, tem que ter um planejamento estratégico para trilhar a sua rota, o seu caminho e seu percurso. Para os candidatos que querem alterar a sua rota, ou aqueles também que não estejam indo muito bem, é possível, durante um pleito, uma campanha eleitoral mudar o discurso? Eu acho que uma candidatura não é só marketing. É muito mais profundo que marketing. É a essência de um candidato. Seja em um município, seja em uma campanha para Estado, até mesmo União, o caso de deputado federal, senador e cargos à majoritária e presidente. São questões mais amplas do que só a imagem que se quer passar. Então, quando se falar no marketing, pode recuperar uma candidatura. Logicamente que tem um desenho, um posicionamento que a gente chama de campanha, mas é muito além do posicionamento. Eu acho que ações de marketing podem potencializar, assim como podem fragilizar a reputação e a imagem de candidatos. Acho que aqui a gente fala mais sobre reputação e imagem. O marketing vem aí para potencializar ou fragilizar. A gente está em uma era, logicamente, que há algumas ações que fogem um pouco ao que é mais técnico e até mesmo ético. Mas as ações de marketing podem sim potencializar ou prejudicar resultados da divulgação e posicionamento de determinadas campanhas e os seus candidatos. A campanha eleitoral de 2024 tem 35 dias de propaganda. Com menos tempo, pode também ter mais erros. E quais seriam as principais falhas da comunicação e também de marketing num pleito eleitoral? Começar só em período eleitoral, pouco tempo antes, é o principal erro. A maioria das campanhas, em todos os níveis, comete esse erro. A comunicação é um processo contínuo que a gente falava aqui. Eu falava há pouco sobre construção de posicionamento, de reputação, de relacionamento com pessoas. E isso é genuíno e contínuo. E isso espinga também na comunicação, mas é mais do que só um plano e ações de comunicação. A cada eleição é um novo ciclo e uma nova oportunidade para conquistar o voto do eleitor. E como está a comunicação dos candidatos para ter essa confiança da população? As campanhas são muito mais digitais. E aí não é só a parte de comunicação. Precisa de mobilização, precisa de captação de recursos por meio de crowdfunding. Precisa de pé no barro, na poeira também. Então é uma mescla. Mas as campanhas estão cada vez mais utilizando o digital. Não que as outras maneiras de se relacionar e de captar a atenção dos públicos tenha se extinto. Há 10 anos, há 20 anos fazer assim, hoje não se faz mais. Não. Muita coisa se faz ainda, outras não se faz mais. Muito pouco se faz comício hoje. Mas o digital entrou e agregou novas formas de fazer. E eu acredito que hoje, por exemplo, as campanhas estão mais utilizando ferramentas digitais. Inclusive regradas por resoluções do TSE. O caso de utilização de ferramentas como o WhatsApp, Facebook, Instagram. São canais que são muito utilizados e regrados também por resoluções do TSE para uso em campanha. Sem contar os outros canais clássicos. Santinhos, Encartes e etc. Mas o digital está cada vez mais presente na comunicação e é muito importante com ações integradas com o não digital também para fazer com que um candidato tenha êxito nos seus objetivos político-eleitorais. A estratégia digital é muito importante para conquistar melhores resultados. Por isso, a importância do marketing e também da comunicação. E é fundamental ter um planejamento para conquistar melhores resultados, mais objetivos e, claro... Obrigado pela oportunidade. Espero que tenha contribuído. Me coloco à disposição aí quem tiver dúvida. Pode seguir o meu Instagram, arroba compublica__. A Compublica é a minha empresa. Nós trabalhamos com cursos e treinamentos. Oratória para políticos, comunicação para câmaras, prefeituras. Promovemos eventos aí nessa área de comunicação pública também. E fazemos a parte de anúncios patrocinados, a parte de tráfego pago ou impulsionamento político-eleitoral. Bem como para instituições e sindicatos, associações aí que são instituições do terceiro setor. Ficamos à disposição e foi um abraço e muito obrigado. O primeiro turno das eleições, marcado para o dia 6 de outubro, das 8 horas da manhã às 17 horas. Caxias do Sul, com quatro candidatos. O atual prefeito Adilor de Domenko, Pestre DB, número 45, concorrendo à reeleição. Denise Pessoa, que é deputada federal, PT, número 13, Felipe Grêmio Maier, MDB, número 15 e já o Maurício Scalco, do PL, número 22. Caso tenha um segundo turno, está marcado para o dia 27 de outubro. Eleições Municipais 2024. Legenda Adriana Zanotto